Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor Eu Ser Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da expressão the key to something. Let's get started! The key to something significa a chave para algo, o fator decisivo, o segredo para algo. Repita as frases em inglês. Confiança é o segredo para o sucesso. Self-confidence is the key to success. A educação é a chave para o sucesso. Education is the key to success. A perseverança é a chave para o sucesso. Perseverance is the key to success. O trabalho duro é a chave para o sucesso. A chave para o sucesso é estar pronto desde o início. The key to success is to be ready from the start. Esta é a chave para escrever frases claras. A chave para entender os nativos é ouvir com a atenção. The key to understanding natives is to listen carefully. Essa é a chave para o sucesso nas redes sociais. That is the key to social media success. Esta é a chave para dominar conversas cotidianas. This is the key to mastering small talk. Os relacionamentos são a chave da vida. Relationships are the key to life. Amazing effort! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and I'll see you next time. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu